Música Pessoal, então estamos aqui no estande de Ciências Econômicas, o próximo estande, a gente está conversando aqui com o professor. Soro, como é que é o curso de Ciências Econômicas da Unidave? Conta um pouco pra gente. Então, o curso de Ciências Econômicas é um curso da área de gestão, né? Ciências Contábeis, Economia e Administração. Ele tem duração de quatro anos. Ele é um curso bem legal, que ele abre muitas portas pra quem está buscando oportunidade no mercado de trabalho. A principal porta que ele abre é na área financeira, né? Então, se você tem interesse em investimentos, bolsa de valores, trabalhar nas cooperativas de crédito em bancos, esse é o curso certo pra você, né? Outra área importante, a área da gestão. Então, se você quer ter o seu próprio negócio ou quer contribuir com algum negócio, trabalhando em alguma empresa, na área de gestão, na tomada de decisão, também tem as ferramentas aqui nesse curso. E na área pública também é possível, né? Aí com as políticas macroeconômicas, tem muitos concursos que pedem o economista, né? Que você pode fazer também pra estar atuando no mercado. Então, é um curso bem legal. Você consegue entender o mundo à sua volta, as relações econômicas, sociais entre as pessoas, e que se abre muitas portas aí no mercado de trabalho. Legal! Então, muito bacana conhecer isso, né? Inclusive, já comentou um pouco onde é que o aluno pode estar depois de se formar aqui em ciências econômicas, né? E, professor, a gente tá percebendo algumas notas aqui. Você pode explicar dessas notas? Chamou atenção. Então, essas notas são 200 caramelos, né? São os caramelos do curso de economia da Unidave. E a gente tá entregando pra divulgar também o curso da Unidave, né? Fazendo alusão ao curso de economia, que tem bastante a ver com finanças também, né? E trazendo... O caramel é bem conhecido, né? Exato. Eu que ia dizer, o caramel tanto amado por todos, né? Tá na nossa nota aqui na Unidave de Ciências Econômicas. Professor, muito obrigada pela palavra, né?